Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vou estar mostrando para vocês como eu fiz esse bolinho de aniversário aí com massa pronta, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixa seu like para me dar uma força aí e agora vamos para o passo a passo. Então galera, eu já estou aqui com todos os ingredientes que a gente vai precisar para fazer esse bolo de aniversário com massa pronta. Aí aqui eu estou com a minha manteiguinha, com o leite, com os ovos e com essa massa pronta aqui da Dona Benta de chocolate, né? Sabor de chocolate porque eu gosto de chocolate. Aí aqui gente, na embalagem aqui, diz que você vai precisar de 3 quartos de xícara de leite, 3 colheres de manteiga ou margarina e 3 ovos, tá? Então gente, além desses ingredientes aqui, eu vou acrescentar mais um copinho desse aqui de farinha de trigo, tá? E meio copo desse aqui de leite. Porque para dar uma complementada aí e para render um pouquinho mais a receita. Sim gente, muito importante, antes de mais nada, você pré-aqueça seu forno a 180 graus, tá? Unte também a sua forma, olha, já estou aqui com a minha forminha untada, ó. Deixa a sua forminha já untada aí que depois que a gente fazer a massa, o preparo aqui, a gente já vai botar direto aqui na forminha, tá? Essa forminha minha aqui é uma forma de 20, 20 de diâmetro por 10 de altura, tá gente? Então galera, já vamos para o modo de preparo, eu vou botar preparando essa massinha aqui no liquidificador mesmo, tá? No liquidificador. Aí aqui, então gente, para começar o modo de preparo, aqui a gente vai pôr no liquidificador os 3 ovos, A manteiga E o leite Vamos colocar tudo para bater Depois que você bateu por uns 5 minutinhos, agora é só acrescentar o restante dos ingredientes E deixar bater por mais uns 5 minutinhos, até misturar bem a massa Então gente, depois de assado ele ficou assim, olha, Aí eu deixei ele no forno por 1 hora e 10 minutos e eu assei ele em fogo baixo, tá? Eu assei ele a 180 graus Isso aí vai depender muito do seu forno, né? Pode ser que no seu forno acesse mais rápido, pode ser que demore mais, aí vai depender Então gente, já estou aqui com a minha massinha toda fria, tá? E aí agora já vamos recortar aqui o bolo Cortar as camadas Cortei ali o topo, como vocês viram Tem que retirar aquele topo ali, para o bolo ficar assim, retinho, né? Ali gente, eu já fiz as marcaçõezinhas ali, duas marcação, porque eu vou cortar esse bolo aí Vai ser 3 partes, né? Vai ter 2 camadas de recheio e 3 partezinhas ali de bolo Aí já cortei a primeira camada, agora eu vou para a segunda Eu só posiciono a faca ali e vou girando a bailarina, girando o bolo, né? Aí vai ficando assim, as camadinhas reta Agora gente, já vamos para a parte da prensagem Eu já estou ali com a minha forma Uma mesma forminha que eu assei o bolo Eu vou fazer a prensagem aí, né? Aí você bota um plástico aí E vai colocando aí a camada Coloca a camada de bolo E vai ajeitando aí com as mãos Aí depois é só você vir molhando com a caldinha de sua preferência A minha caldinha que eu estou usando aí é a caldinha simples mesmo de leite e açúcar, tá gente? Agora eu estou vindo aí com o meu recheio Que esse recheio, eu escolhi o recheio de maracujá Para fazer esse bolo, né? Brigadeiro de maracujá Porque eu gosto, eu acho essa combinação de bolo de chocolate com maracujá Eu acho que fica bem legal, bem gostoso, né? Como o bolo foi aqui para casa mesmo Que eu fiz para o meu consumo Eu preferi esse recheio aí, que eu acho que combina Aí agora é só você ir colocando aí Pega ali o recheio e as colheradas E vai colocando aí as colheradas aí um do ladinho da outra, né? Mãe, eu gosto Mãe, eu gosto E aí você vai colocando o recheio aí até acabar ali E aí, gente, é só você ir pegando a colher e vai ir amassando esse recheio aí, né? Do jeito que eu estou mostrando aí no vídeo E vai espalhando o recheio aí no bolo Gente, já deixa o seu like aí E se inscreva no canal para me dar aquela força, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo aí Já se inscreve, ativa o sininho aí Porque eu vou estar gravando vídeos para vocês aqui toda semana, tá? Trazendo para vocês vídeos toda semana Ali eu já estou indo ali com a minha segunda camadinha de bolo Aí eu dei uma apertadinha ali E aí eu vim molhando aí de novo Do mesmo jeitinho que eu fiz da primeira vez, né? Agora eu venho ali com a segunda camadinha de recheio, né, gente? Do mesmo jeitinho que eu mostrei Da primeira vez ali Você vai fazendo É só repetir o processo Aí vai espalhando aí Se vocês quiserem a receita desse recheio de maracujá Deixem aí nos comentários que eu vou estar trazendo para vocês, tá, gente? Agora eu venho com a última camada de bolo Aí dá uma apertadinha ali Para nivelar ali o bolinho, né, gente? Vocês veem que o bolo Ele quase que encheu a forma Então ele rendeu bastante Essa massinha pronta rendeu bastante Ali eu molhei a última camada de bolo E já estou ali fechando Para levar para a geladeira Prontinho Então, gente, eu deixei esse bolo na geladeira De um dia para o outro Aqui agora já estamos na parte da decoração, tá? Já desenformei o bolo Já tirei o plastiquinho ali Aí eu bati o chantilly Tingi ele de rosa O que eu mostrei para vocês aí Eu tingi ele com um pouquinho De umas gotinhas Do rosa, né, da super cor E aí ficou nesse tonzinho de rosa E bem clarinho, tá vendo? Ficou bem clarinho Era assim que eu queria mesmo Aí eu fui Envolvendo todo o bolo aí, né Com chantilly Aí eu venho aí na parte de cima Depositando o chantilly também Aí, gente Aí eu comecei a alisar o bolo ali No topinho Se você já estiver gostando do vídeo, gente Deixe seu like Se inscreva no canal aí Para me dar aquela força, tá, gente? Agora, gente, já veio com essa espátula Alisadora aí na lateral Alisando aí toda a lateral do meu bolo Aí eu venho fazendo as quinas ali Eu vou fazer nesse bolo, gente Um... Uma decoração bem simplesinha, tá? Não vai ter topo nem nada Eu vou fazer um drip cake nesse bolo Fazer uma texturazinha aí também Na lateral do bolo E aí, gente Também vou colocar umas pérolas nele e tal Fiquem até o final Para vocês verem o resultado desse bolo Ficou bem legal, tá? Então, gente Ali eu fiz a texturazinha ali Que eu falei na lateral do bolo Com aquela espátulazinha ali Fiz o aspiral ali Com o pincelzinho no topo do bolo Porque eu gosto muito desse efeito E agora eu já estou ali Fazendo o drip cake, tá? Eu só... Para fazer esse drip cake aí, gente Eu só peguei um pouquinho de chantilly Coloquei na vasilinha E eu também coloquei Mais umas gotinhas, sabe? Do... Do vermelho rubi Da Fab É... E um pouquinho do rosa também Da super cor Aí ficou nesse tonzinho de rosa aí Um pouquinho mais escuro, tá vendo? Aí, gente Eu peguei E só... Para fazer esse drip cake aí Eu só peguei o leite E... E coloquei no chantilly E aí deu essa amolecida Bem legal E aí deu para fazer Esse drip cake aí Aí, gente Na parte de cima aí Agora do bolo Vocês estão vendo Que eu já vim fazendo Umas rosetinhas, né? Para dar um... Um charminho Um charmezinho a mais no bolo Aí, gente Terminei de fazer Essas rosetinhas aí em cima Eu já vim com Um granulado Que eu colorei também, né? Com pó dourado da Fab E ficou assim Aí eu fui colocando ali Em cima do bolo E também um pouquinho Fui colocando um pouquinho Na parte de cima ali Das rosetas Depois de feito isso Eu vim ali com Um pouquinho de pérolas também Para dar Para dar mais um Um charmezinho, né? No bolo E aí Coloquei só algumas Pérolas ali em cima E também coloquei Umas pérolas ali embaixo Na parte de baixo do bolo Aí, gente O bolo ficou assim Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça De deixar meu like Comenta aqui embaixo O que é que vocês acharam Desse bolo E é isso aí, gente Até um próximo vídeo Beijos Tchau 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 Obrigado.